Aê! Felizão! E aí, FP? Meu nome é do sul que linda Tá puxando a quadrilha da fuma E na boa da noite, homem e Felipe Vão-me embora pro estúdio fazer guitzin 150 na mesa Convoca as princesas e vem pra treta Tabacata na água do morrão Descer pra praia FP é jovem tróia E mandando fé pra tudo E é disso que eu me engano Raiva de bandido forte Famoso cavalo branco E eu Tô pra jardim de Mengo Tênis da Nike no pé E boné da Lala vermelho E eu Gat, gat, gatote Tô pra jardim de Mengo Tênis da Nike no pé E boné da Lala vermelho E eu E eu Tô pra jardim de Mengo Tênis da Nike no pé E boné da Lala vermelho E eu Tô pra jardim de Mengo Tênis da Nike no pé E boné da Lala vermelho E eu Tô pra jardim de Mengo Tênis da Nike no pé E boné da Lala vermelho E eu Tô pra jardim de Mengo 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 Tênis da Nike no pé Tênis da Nike no pé E boné da Lala vermelho E eu Tô pra jardim de Mengo Tênis da Nike no pé E boné da Lala vermelho E eu Tô pra jardim de Mengo Tênis da Nike no pé E boné da Lala vermelho E eu Tô pra jardim de Mengo Tênis da Nike no pé E boné da Lala vermelho E eu Eu Tô e o cabelinho na Lá E a camisa do Flamengo E eu Tô e a na na Tênis da gdy Tchau, tchau.